Aleluia, Aleluia, Aleluia... O Senhor da Paz Culto no Bairro Popular Culto no Bairro Popular em 25 de Julho de 1975 Comemoração da descida do Espírito Santo em 25 de Julho de 1949 Em 25 de Julho de 1975, a seu convite, minha mulher Isabel e eu Fomos assistir ao culto na rua de Bucuzau, Bloco 6, Casa nº 156 No 2º Bairro Popular de Luanda Ele tinha muito receio que tornassem a praticar atentados Principalmente nesse dia especial De tal modo que, assim que terminou a cerimónia Minha mulher e eu fomos levados para casa dele, Simão Toco Para estarmos protegidos Nesse culto estiveram presentes cerca de 50 mil fiéis Simão Gonçalves Toco Deu-nos a honra e o privilégio de nos receber na sua igreja Tendo-nos chamado ao seu palanque E abraçado, tendo-nos comovido com tanto carinho Sentindo-nos honrados com tanta distinção Por isso, eu sou, hoje, um católico tocoísta Dou testemunho de Cristo e do seu servidor mais fiel Simão Gonçalves Toco E não traio um nem outro Ele e eu adoramos o mesmo Deus E da mesma forma e pelas mesmas palavras Pelos mesmos atos, pelo mesmo culto O seu Padre Nosso, o nosso Pater Noster São iguais E só podia ser Porque Deus é só um E não há duas maneiras de o amarmos e de o respeitarmos Só que alguns são santos São os escolhidos Nós, os outros, somos apenas fiéis, pecadores Filhos de Deus, irmãos em Jesus Cristo E ele dizia São loucos os homens Portam-se como crianças irresponsáveis Temos que lhes mostrar a verdade E a verdade os libertará Mas quererão eles conhecê-la Ou só acreditam na verdade deles Cada um na sua Alguns dos assistentes Empolgados pelas cerimónias Eram levados ao estado de transe A que ele chamava os atuados E eram de imediato Encaminhados para o tabernáculo Onde se apaziguavam Falou várias vezes Sempre ouvido Com profundo respeito E admiração Por todos os presentes Nesse dia Atuaram os coros De inúmeras igrejas de Angola E de vários bairros de Luanda Simão Toco, bem disposto Ouvia os coros E regia-os em privado Glória, 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 glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu through Jesus Glória, glória, aleluia Gloria, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu through Jesus Eu quis ir na África Sua terra municipal Mas as mãos destruirão Te amarrarão Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Él nasce de Jesus Ratá, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Amém. 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 Depois de ter assistido estes filmes que eu disse e considerei como o meio do toquismo, agora quero dizer ao mundo e a toda a gente que assiste esses filmes de que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo ela continua Deus Cristo no mundo